Tentei um rio aqui pra meus amigos, temos aqui pra descarregar, aqui no Souza, fiquei só pra segunda, né, porque não tinha agendamento, tinha que ter agendamento pra descarregar hoje, aí não tinha, aí tentei agendar pra segunda-feira pra descarregar, vou descarregar só segunda, né, ficar o final de semana aqui. Aí como nós não tem preguiça, não tem parada, tá dando um grau nas rodas, hein, rodando até aqui, dando uma lavadinha, porque eu peguei uma chuva e sujou tudo, ai, 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 cê tá doido, tem que pular o perfil do lado de lá, só que eu vou pular isso amanhã, se não chover, porque o tempo não tá meio assim, né, não tá muito confiável, só passei uma grinha aí, passar um pretinho agora, vou deixar pra passar um pretinho lá na rua, que eu vou ir pro posto. Tomar uma gelada, né, que ninguém é de ferro, né, vou passar uma arma na badana também, nas marias, cê tá doido, é desse lado que falta lavar o tanque, tem que pular o perfil desse lado, eu nem sei se eu vou lavar, só vou passar um paninho úmido, eu acho, vou tirar arinho, ele tá, ele tá fosco, se lavar não vai mudar nada. Pular doido. Vou lavar o tanque aqui, tá vazando na tampa, falei pro cara não encher muito e ele encheu, porque esse tanque aqui, o Ricardo disse que não tinha suspiro, pode ver que ele é meio amassado, ó, daí não tinha suspiro, daí o óleo ia abaixando, o tanque ia sugando pra dentro, esse óleo aqui, ele é bem, ó, ele é bem, baluadão pra dentro. Eles fizeram um folhinho na tampa em cima, só que ele não pode encher muito, tem que encher aqui assim, mais ou menos, eu enchi até na boca, esqueci de avisar o cara. Olha o sol, ó, vem sol, vem menino, você tá doido. Vou descarregar aqui, o nome da coisa é Isis, ó, gostoso como viver bem. Aham, aham, arroba sabor, Isis, negócio de, tem iogurte, tem requeijão, tem um monte de coisa arada, pegar uns iogurte pra mim depois. É, eu vou terminar de dar um grau, tio, só apareceu, agora animou. Cê tá doido. Aí, tá brilhando, aí ficou zero já o carro. Fica doido. Domingou. Natal, Natalina. Dá um salve pra Natalina. Cê tá doido, hein? Queria desejar um Feliz Natal pra todo mundo aí, que me assiste, me acompanhe. Que Deus possa abençoar vocês, hein? Feliz Natal, que Deus abençoe, ilumine suas vidas. Posso trazer paz, saúde, amor, harmonia. Tema aí. Cê tá doido. Descarregar só amanhã mesmo. Aí eu vou descarregar e vou arrumar essa falha aí pra... Pra poder carregar, né? Tu é doido. Aí, enquanto isso... Queria achar uma sombra pra tirar um bode. Parar nesse posto aqui pra ver se tem alguma sombra aí. Não é nem que eu bote lá embaixo, lá daquele... Cobertura lá. O posto tá meio parado mesmo. Cê tá doido, hein? Aí é o meu para-choque frouxo, ó. Tentei apertar e não consegui. Coloca lá, vamos ver se eles não vão lá. Querer me encher a paciência. Tomara que não, né? Vou me dar uma de vão sem braço. Ai, que cola, né? Aí, ó. Sombrinha pra dormir um sono. Tô, é doido já, viu? Tchau, obrigado. Até amanhã. Então, aí, ó. Mais uma vez com a gabina vasculada. Cê tá doido só mais. Agora, sem a última vez, né? Ai, 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 que eu não aguento mais. Vascula a gabina. Tô fazendo uns testes aqui, trocando umas válvulazinhas. Pra ver se funciona. Vamos ver qual é que vai ser. O outro vai ser resultado. O outro é doido. Piorou, parece? A minha tá meio aqui, essa nova. Eu andei com ele. Botou o aparelho e não andemos. Fazemos um ponteiro no final da entrada da cidade. E voltemos e o caminho não deu falha. Liguei aqui, desliguei. E liguei de novo. Apresentou a falha. Ele foi lá limpar a minha válvulazinha ali. Celenoidezinho ali. Pra ver se tá bom. Tomara que tenha, né? Que joia. Chega de vascular a gabina, né? Tu é doido, cara. É pra acabar. Se Deus quiser, agora vai dar boa. De arrumar isso aí. Parar de se incomodar. E atrás de uma carrada pra não poder ir embora. Os goritos são só por dar pra casinha, hein? Fala, meus amigos. Ainda estamos na luta aqui do... Pra descobrir o que que é o... O defeito do caminhão. E até agora nada. Meu Deus do céu. Tô ficando desesperado já. Cê tá doido. Pensa no calor que tá, né? Meu Deus do céu. Ai, tá tendo um monte de encarrada pra carregar. E agora esse caminhão tá pronto. Ai. Sei nem o que fazer, mas... Pô, é louco. É pra acabar, né? Se Deus quiser hoje, sai daqui, hein? Amanhã carrega. Amanhã já vai ser quarto. Quarto. Aí quinta ou sexta. Quarta. Quinta, sexta, sábado e outro em casa. Aí dá boa. Tem que passar a virada ainda lá no... No Cuchiriba. Tu é doido. Mas tá dando uma canceira esse caminhãozinhozinho. Meu Deus. Ninguém descobre o que que é. O defeito. Cê tá doido. Pensa na lua, né? Muita gente perguntou lá quantos caminhões o Ricardo tem. Eu nem sei direito assim quantos caminhões que ele tem. Eu só sei que truque ele tem esse aqui. Não faz esse aqui de truque. Meu único de truque ele tem esse. Ele tem esse. Ele tem uma bicuda. Branca. Ele tem um cardinho de champanhe. Tem um... Ivec do remédio. Ele tem de novo. Truque. E tem um constellation cider. E tem um Ivec preto também, do cider. Ele tem dois cider. Ele tem dois cider. Quatro baús. Truque no caso. Daí carreta. Carreta eu sei que ele tem a do varial. Azul. Ele tem... Tem duas vermelhas. Dois Ivec vermelho. Tem... Acho que é dois Iphraga ele tem. Branco. Dois Iphraga branco. Um Ivec branco. Um Ivec com chumbo. Da cor do VM aqui. Deu sete carreta já. E eu acho que é só. Que eu me lembro de cabeça assim. Eu acho que é só esses aí. Se eu não me engano é. Ah, Truque ele tem mais um. Mais um arteio vermelho. Então ele tem sete Truque. E sete carreta. Se eu não me engano. Se eu não me engano. Eu não sei bem certinho. Mas se eu não me engano é isso aí. Tudo bem. Tem sete Truque baú. Dois Cider. Dois Cider e o resto do baú. E esse carreta é tudo bom. Tem bastante caminhão. Esse aí tá doido. É tudo ajeitadinho assim. Tem um caminhãozinho bonitinho que agrada. Ele é um cara que gosta dos caminhões bonitos. Ele gosta de ajeitar. Ele gosta que ande com caminhões bonitinho. Gosta de ver o caminhão sempre limpinho assim. É encarnado em caminhão. Esse aí tá doido. Ai, ai, ai. Aí nós temos aí. Vamos ver se desenrolai a MSB hoje. Pra ir carregar. E olha. Amanhã já completa dez dias que eu tô. Que eu tô na lida desse. Desse caminhãozinho. Que eu vim pro Nordeste em casa. Porque esse aí é segunda-feira passar de casa. Aí eu cheguei aqui no sábado. Mas tá bom. O negócio é resolver aqui o B.O. E... E carregar. É... Tchau. Obrigado.